É isso aí, isso aí, isso aí, voltamos, voltamos, voltamos para a segunda parte aqui do set do DJ Shalom, Trends on DJ, Conexão DJ, deu tempo para pegar um guaranazinho aqui, um guaraná não, uma soda, pedacinho de bolo, pedacinho de bolo, a gente comendo aqui enquanto a gente faz o set para vocês, sejam bem-vindos a mais um set aqui, estamos juntos sempre, pessoal do chat, pessoal que está assistindo aí ao vivo, gravado, Trends on DJs, bora, 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 bora com anos 90 agora, meio dos anos 90, Jocelyn Henriquez, do you miss me? Musicão, musicão, bora, 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 vai, 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 DJ, 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 DJ Shalom. Musicão, musicão, música, 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 música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí